Sete golos marcados nos últimos quatro jogos, atravessa uma das boas fases da temporada, vai também piscando o olho já à seleção brasileira. Eu fico muito feliz por essa boa fase, eu acho que é fruto de muito trabalho, não só individualmente como coletivo da equipa, acho que a nossa equipe vem trabalhando muito bem durante a semana e nos jogos, nos últimos jogos, e me ajudaram a conseguir esses gols sem eles não iadar, e enquanto a seleção continuar trabalhando, fazendo minha parte, pode ser que apareça.